Sete meses de gravação, mesmo com as dificuldades de falta de elenco durante a saga, a galerinha não desanimou de prosseguir em frente com a história do meu pé de laranja lima. Bom, então, final da gravação do meu pé de laranja lima, e vamos soltar um rojão pra comemorar. Que a sede de te amar me faz melhor, eu quero abanhecer. Sai, papai, desce pra onde? No YouTube. Não. No Facebook, então, pelo menos. Então eu vou lá na esquina, senti modelado aí, tá bom? Olha lá que entrou, né? Eu vou lá, lá, lá que eu posso, talvez. Tá bom, tá bom, então vamos lá. Ó, se a perda não vai lá. Pode ser pra lá, vai. Tá, vai. Só na cabeça. Tá bom, vai, vamos. O que você achou de fazer? A Zé, ele é um personagem editado, né? É, bem diferenciado de outros papéis que eu fiz na escola. Cuidado. Tá aprendendo muito com ela? Tô. Tá. Censa, moça, sai da frente. Um, dois, três e já. Oi. Posso descer, pai? Corta, pai. Era só uma empurradinha. Não, não sei. Já volto, vira de lado de novo. De lado. Já caiu. Isso, virou isso. Passa um pouco na cara, assim. Já também. Já. Mais preocupa, vai, vai rápido, vai de novo. Você tá muito... Já. Tá bom. Tá. Vai. Toma aí, de lado. Moça, cu... Já. Cuidado. Eu dou uma mexidinha assim, ó. Já. Cuidado, moça. Cuidado. Ai, cuidado. Se bate o pé nele. Não, vai assustar o bicho. Se bate o pé nele. Se bate o pé nele, sai fora. Não, ele vai andar. Tá acabando. Ah. Já. Moça, cuida. Anda, cavalo. Vai, vai. Vai, vai. Moça. Já. Anda. Deixa o cavalo andar um pouquinho. Não bate no cavalo. Vira, papa. Ele vai encinar. Aí, se bate o pé. Vai, vai. Vai bater. Moça, cuidado, moça. Moça, cuidado, o cavalo vai te atropelar. Agora, você vem andando na praia, você grudando. Você quer que o comino seja? Eu fiz que eu tô falando de você. Pra câmera aí, por favor. É. Daí, você grudar pro curarim, vai recém-a-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la-tá-la. Aqui tá bom você tentar matar a afogada. Você vai acabar com tudo que você viu. Como que pode? Você descobriu tudo mesmo assim. Não, não, não. Pode ser. 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 O que eu fiz? Eu vou fazer uma massagem cardíaca nela. Vai começar! Você começa a falar com a televisão. Pelo amor de Deus, pare dele. Pare de sofrer sua boba. Entendeu? Já. Pode xingar a televisão. Se solte. Finge que você está com raiva de alguém. Mentalize uma raiva. Uma coisa que você tem raiva. Mentalize isso. E pense que é uma novela mexicana. Pense que é uma novela mexicana. Está aparecendo mesmo. Já. 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 Corta, para aí. Corta aí aqui. Agora vocês param com tudo aí e ficam olhando com raiva. Já. Não. Vocês estão muito calma. Corre e dá uma parada. Isso. Achei você, seus moleque. E você não fique muito longe, Kimber. Já. Agora eu achei vocês, seus moleque. Corta. A árvore primeiro, vai. Não, tem que falar o que ele vai falar. Porque, para não trocar de imagem. Por exemplo, você fala, você acha isso mesmo, Gustavo? Daí em seguida ele fala assim, eu acho que minha mãe esconde algo de mim. É, já. Não. Não, não. Vai acontecer tudo na mesma cena agora. Ah, vai. Espera aí, já. Mas você acha isso mesmo, Gustavo? Sim. Eu acho que minha mãe está escondendo algo de mim. Por que você não... Agora muda de cena? Isso, pode falar. Por que você não investiga mais sobre o assunto? Agora você fica bem, tipo, preocupado. Será? Será. Paulo, será? É. Será? Gente que entende, que fala a língua das plantas dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu. Velho mistério guardado no seio das...